Bem-vindos de volta aos vídeos sobre C Sharp e S, e neste caso ADL.net. E vimos então, no vídeo anterior, aqui diversos passos. Estivemos aqui a melhorar a nossa aplicação, neste caso a nossa classe, no sentido dela criar a base de dados e também adicionar uma tabela. Ora, vamos aqui escalpelizar isto de uma forma muito rápida, ou mais lenta no caso dos conceitos novos. Em primeiro lugar, definimos aqui algumas variáveis para ajudar a esclarecer a leitura. Neste caso, pasta BD é a pasta onde o meu programa está localizado, o meu fecheiro executável. Neste caso é aqui esta pasta toda. Depois temos aqui o nome da nossa base de dados e finalmente vamos aqui neste bloco de código verificar se já existe uma base de dados com o mesmo nome. Se ela existir, não é criada. Depois, a partir do momento em que tudo isto é verificado, o que é que acontece? Eu criei aqui uma variável string, cuja definição é esta. Reparem, eu vou aqui colocar em comentário. Eu tenho data source, escrito desta forma, é igual, e depois à frente vamos ter qualquer coisa como C2 pontos, barra, projetos... Aliás, eu posso até exemplificar o que é que iria acontecer se eu tivesse que colocar tudo isto. Reparem, eu posso copiar aqui o texto e posso colá-lo aqui. Reparem o que é que íamos ter. Iamos ter esta coisa extensíssima. Depois com barra ainda e depois dados.sdf. E esta seria, então, a nossa connection string. Isto é, o local onde está a nossa base de dados é este todo que aqui está. É este caminho todo. E é isto que depois vai ser concatenado aqui nesta variável str ligação. Posto isto, perdão, utilizei a classe SQLCE Engine, portanto o motor, o motor de SQL, para criar uma nova instância do SQL Engine, e passei para lá a minha str ligação, isto é, a minha conexão à suposta base de dados. Só que neste caso, eu não me quero ligar à base de dados, quero criá-la. Daí eu tenha utilizado este método do motor, que é o Create Database. E o que ele cria genericamente é um fecheiro dados, mas é um fecheiro completamente vazio. Ora, em seguida, o que é que vamos fazer? Criar a tabela amigos. Fomos adicionar à nossa nova base de dados, que é um fecheiro completamente vazio, uma tabela. Então, para isso, estabeleci primeiro uma ligação, através do SQLCE Connection, ligação, é igual a uma nova ligação, cuja ligação tem este endereço, que aqui está em cima. Ok? Daí a definição de variáveis deste género ser muito importante, porque senão teríamos que estar a repetir aqui o código sistematicamente. Ora, então a nossa ligação já sabe qual é a localização da nossa base de dados, precisa de ser aberta. Para isso mesmo, temos aqui ligação.open. Ok? Assim que a ligação está aberta, eu posso utilizar outros mecanismos para poder comunicar com a base de dados. E a comunicação aqui que foi estabelecida foi no sentido de executar uma adição à base de dados, adicionar, neste caso, uma tabela. Ora, o grande segredo está aqui na string, ok? Nesta STR. Eu utilizei Structured Query Language, isto é, SQL. A partir de agora iremos falar sobre SQL. E não confundir o SQL com o SQL Server, ok? SQL Server é uma tecnologia para gestão de bases de dados. SQL significa Structured Query Language e é a linguagem utilizada para comunicar com bases de dados. E a comunicação foi feita desta forma. Create Table, isto é, criar tabela, depois o nome da tabela, e depois, entre parênteses, e eu, para não estar a estender aqui o texto, fui colocando o texto em várias linhas, até torna isto muito mais fácil de ler. ele cria a tabela Amigos, dentro da qual, e aqui está o parênteses, vai ter uma coluna chamada NOME, que é do tipo nvarchar100. Nos próximos vídeos vamos falar aqui sobre os diferentes tipos de valores que podem ser inseridos dentro de uma base de dados. O que significa isto genericamente é o nome da coluna e o tipo de dados que ela pode absorver. Ora, poderiam estar a perguntar agora neste momento, Então, mas porquê que eu não coloquei ali string? Ora, não funciona de forma tão direta. Ok? Nós podemos definir, há um conjunto de tipos de dados que nós podemos inserir numa base de dados que são definidos por uma classe ou por tipos bem específicos. E nós depois vamos ter a ocasião de falar neles aqui de uma forma bastante breve, porque é muito fácil de os perceber. E depois temos aqui o idade, que é um valor inteiro. Pode ser descrito tanto como int, como também como integer. Ok? Qualquer um destes valores, int ou integer, pode ser utilizado para a mesma finalidade. E portanto eu optei por utilizar o valor mais curto para reduzir o meu código. Então, int. E depois fechei aqui este parênteses, que é aquele parênteses que ali está. O que significou que, através do SQL, eu informei a minha base de dados que queria criar uma tabela amigos com duas colunas. nome, permite um n baixar 100, na prática é, permite introduzir texto com o máximo de 100 caracteres, e uma idade que é um valor inteiro, que dá para valores na casa da ordem dos vários milhões. Portanto, não temos aqui grandes preocupações com o tamanho do número. Ok? Depois utilizei uma outra classe, que é o SQLCE, command, para criar um comando. Um comando é um agente relacionado com a ligação. Ok? A ligação é como se fosse o gestor de tudo isto, e o comando é um operário que vai ter como função executar as ordens que eu lhe der. E as ordens que eu lhe dei foi executar esta operação SQL, trabalhando para este gestor, que é o ligação. Ok? Então, o funcionário foi executar esta instrução e utilizou para isso a empresa, esta empresa ligação. Ok? Este gestor ligação. E quando eu coloco aqui comando.execute nonquery, isto é, executar uma nonquery, o que é que isto significa? Significa, na prática, que eu estou a executar uma operação de SQL que não vai retornar valores. Ok? Porque, reparem, eu ao criar uma tabela não estou a fazer pesquisas na base de dados. Estou apenas a construir qualquer coisa na base de dados. E, portanto, o execute nonquery é utilizado essencialmente para este tipo de operações. Adicionar, alterar, eliminar. Tudo o que seja para pesquisas é o execute query. Ok? E isso depois vamos ver como é que nós retornamos dados. E depois, imediatamente a seguir, após a execução de todo este código, eu fechei a minha base de dados. Ok? E depois emiti uma mensagem dizendo base de dados criada com sucesso. Ora, antes de fecharmos este vídeo, eu quero, no entanto, acrescentar aqui algo. Eu vou voltar a apagar a minha base de dados. E atenção que eu vou fazer aqui uma coisa altamente suicida, que é o facto de eu nem sequer ter a perceção se o SDF Browser, a aplicação que nós estamos ali a utilizar, tem a capacidade de abrir bases de dados com password. Ok? É que eu posso adicionar aqui na ligação da minha base de dados o seguinte. Password é igual e agora vou colocar aqui uma password. Um, dois, três, quatro. Ok? Isto significa que eu vou ter aqui, vou colocar aqui um comentário, o aspecto genérico será data source é igual e depois aqui o caminho para a BD. Ok? Imediatamente a seguir ao caminho coloco ponto e vírgula e defino password. Isto é, uma palavra, uma password para eu poder ter acesso à base de dados e ninguém a poder abrir fora do meu programa sem sabendo a mesma password. E depois igual e coloquei aqui um, dois, três, quatro. E esta é a minha palavra passo que eu vou utilizar. Ora, vamos ver se isto funciona corretamente. Vamos aqui executar. Ok? Já não temos cá o fecheiro da base de dados. Vamos executar. Aqui vai funcionar. Criar base de dados. Cá está a base de dados criada com sucesso. Falta-se perceber agora se o nosso programa fantástico ou extremamente simples consegue ou não abrir esta base de dados. Vamos fazer aqui um duplo clique e cá está. Enter password. Ora, a password é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não é. Eu sei que não é. Vamos clicar em OK e ele vai dizer Invalid Password. Então vamos clicar outra vez um, dois, três, quatro. Ok? E cá está a nossa password a funcionar e a nossa base de dados aberta. No próximo vídeo vamos então explorar um pouco mais a ligação à base de dados a introdução de registros etc. etc. E aí E aí